E sobre esse assunto nós conversamos agora com a diretora de cultura da Universidade Federal de Goiás, Flávia Maria Cruvinel. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. A gente viu na reportagem que eu próprio fiz, que está até sobrando dinheiro agora nessa retomada da cultura, né? Mas eu acho sempre que há muita burocracia que atrapalha demais o artista, porque em geral o artista é muito criativo, mas papelada não é com ele. Isso prejudica de fato? Demais. Na verdade, o setor cultural, a pandemia escancarou, na verdade, uma falta de investimento na cultura, né? E no mapeamento da cultura, no cadastro dos artistas, né? Então, a Lei Aldir Blanc veio para ajudar, né? A, vamos dizer assim, refazer o setor cultural, que foi o primeiro a parar, né? Ele parou completamente e está voltando só agora. Então, assim... É o último a voltar. É o último a voltar, né? Então, é um setor que é parte de 2,5% da nossa economia, porém, grande parte dos artistas são informais, né? Então, realmente, o acesso às fontes, aos recursos governamentais necessitam de cumprir toda a lei governamental de chamada pública, né? De todo um processo mesmo de chamada pública, né? Então, assim, realmente dificulta o tratamento do artista como, vamos dizer assim, uma licitação de bens materiais, né? Então, teria que ter, assim, uma prestação de contas do artista, do artístico e também uma maneira, né? Mais fácil do artista acessar esse recurso. O Flávio, tem a impressão que a cultura perdeu muito e de forma irreversível, porque muitos artistas não sobreviveram a essa pandemia. Migraram para outras áreas, foram fazer outras coisas e não vão voltar, exatamente, não vão voltar para a cultura. Com certeza, isso aconteceu. Eu sou professora também da área de música, né? Então, vários alunos largaram a profissão, né? Alguns estão se dedicando a outras profissões exatamente por isso, porque também a pandemia escancarou as desigualdades sociais, mas também na área cultural, né? Então, os artistas que têm grandes carreiras, né? E que têm uma carreira mais consolidada, conseguiu ficar, né? Nas suas casas. Mas e o artista, que é um autônomo, que precisa viver, né? Do seu dia a dia, do seu trabalho, nos palcos, né? Nas casas noturnas, enfim, nos espaços culturais, eles tiveram que parar. Basta saber se vão ter incentivos para voltar, né, Magno? É verdade. A senhora mencionou agora há pouco que o setor de arte e cultura é responsável por dois e meio da nossa economia, né? Ou seja, ela não gera só cultura, entretenimento, prazer às pessoas, alegria, emoção, mas gera riqueza, gera dinheiro. E praticamente o nosso poder público, de modo geral, não lembra disso, né? A sociedade não lembra disso. Não percebe, exatamente, Carlos. A gente percebe, assim, no momento de crise, o primeiro setor a cortar o cultural, né? Quando, na verdade, a pandemia também nos mostrou que a arte foi um refúgio. Vocês se lembram que no começo as pessoas ficavam todas em casas, apavoradas, né? Pra gente ter uma ideia, 4,5 bilhões de pessoas pararam no mundo em 110 países. Isso há pouco tempo atrás, em abril de 2020. Só que parece que a gente já esqueceu tudo isso, né? E a cultura, naquela época, hoje ainda também, foi um refúgio, né? Então, viram o quanto é importante a cultura. Eu brinco que eu faço aqui, a minha memória daquele primeiro momento vão ser as pessoas cantando nas sacadas, né? As pessoas tentando se comunicar através da arte. Então, a gente percebe também que o poder público deveria realmente investir mais cultura. Em países envolvidos, eles investem 7% do PIB na cultura, porque a cultura tem toda uma cadeia produtiva que não é só o artista, mas todos os trabalhadores da cultura que viram. É, tem restaurante, tem o motorista de aplicativo, tem o taxista, tem o hotel, tem um monte de coisa. Agora, falar dessa retomada é bom demais porque cultura é vida, né? Então, quando a gente vê as coisas se movimentando, esses festivais voltando, é a retomada da vida? Com certeza. Nós, da área artista, estamos muito felizes, né? Porque agora é o momento da retomada, obviamente, com todos os protocolos de segurança. Nós ainda estamos em pandemia, mas a gente fica muito feliz, né? De retomar, né? Será que a gente convence as pessoas que gostaram das coisas virtuais a voltarem para os shows presenciais? Convence, fácil, né? Com certeza, com certeza. Está todo mundo saudável, né? Nós já estamos, a UFG, ela está em parceria com o governo do Estado de Goiás, então, o Brasileu França, a Orquestra Filarmônica de Goiás, já estão aí trabalhando, inclusive, os próprios espetáculos. Então, acredito que o público está ávido. Ótimo, muito bom. Obrigado pela participação da senhora. Tomara que a cultura esteja, de fato, retomada. E a gente lembrar do sertanejo, que é a cultura também, né? E o Goiás tem uma forte vocação nesse sentido. Obrigado, viu? Boa noite.